Eu vou é ficar quietinho aqui até o vídeo começar, eu vou mutar aqui, beleza? Já começou? Pula que faliu Nossa, faliu, 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 faliu Ô gente, gente, esse daqui é um vídeo teste, tá bom? Então eu vou falar pra você Isso daqui é um vídeo teste, ele está testando o áudio e eu, para mim, entendeu? Não, nem eu Então, esse vídeo aqui teste, eu estou testando o áudio É, isso daqui, ó, vou falar só teste, esse vídeo é um teste do testeiro do áudio com o testeiro É, não faz sentido, beleza É, e quem está na cal é o Tênus, o canal dele vai estar na descrição, então passa lá, se inscreve lá Mas não se inscreva, por favor, é Natal, você está desligado, né? Eu falo Tênus porque a boca é minha, eu falo o que eu quiser Mas o Tênus é meu canal, é Mano, se tu me, se tu divulgar Que isso? Mano, se tu divulgar meu canal Não, se tu divulgar meu Discord Não, cara, gente, eu vou soltar o Discord dele Bota apenas no miau e a hashtag, a hashtag é não posso falar, senão ele vai divulgar o meu É, enfim, eu não vou divulgar porque eu não sou louco Meu Laras, velho, mandei, mandei pedido, ó, ó, eu sou, eu sou tão massa, que eu vou divulgar o Discord Vai divulgar, divulgar, eu vou divulgar aqui, ó, ai, saiu, ii, vazou, 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 já era, já era, já era, já era, vai ser, vai ser, vai ser, vai ser, já era, cara, deu uma vazada no servidor do cara, velho, mano, ele escorre do cara, ele vazou, mano, se ele entrar na cal aqui, a gente está ferrado Não, 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 mas ele não está online Pior Ainda bem que ele nunca está online, senão a gente está ferrado Nossa, agora Cara, sem querer aparecer a sua hashtag Cara, sem querer aparecer a sua hashtag, mas depois eu vou tirar, beleza? Uhum É só borrar de novo É, então foi isso, gente, é, é um teste esse vídeo aqui, só pra testar a cal pra gente estar gravando, eu e eles, depender até a Ju e a Helena vão estar passando, não, Helena nunca vai participar do meu canal, o Micaela morre Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado e manito, e eles tem que fazer o que quando o vídeo acabar? Eles tem que deixar o like e se inscrever Falou e... Ui! Tchau! 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 Tchau!